E aí galera, aqui é o Braio, até sempre pra vocês mais um vídeo... A porra... Caralho, vai quebrar que nem andar matado Bom, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui comigo de novo E o vídeo que hoje a gente vai fazer é o jogo... Puta que pariu, para de... Hoje a gente vai gravar um vídeo diferente, porque hoje eu estou animado Então o negócio é o seguinte, hoje a gente vai gravar os negócios que minha mãe odeia que eu faço E coisas que eu odeio que a minha mãe faz Eu sei que vocês também tem mãe desse jeito Mas o negócio é o seguinte... Hoje a gente tem uma meta de um like Então deixa o like aí e se inscreve no canal Primeira coisa que eu odeio que a minha mãe faz, mano É quando eu estou editando vídeo e ela precisa poder comprar coisa pra ela Braio, vai lá comprar uma música pra mim, ele é agora, tá bom? Não chama mais Ah, calma aí, mano, que eu estou editando Oxe, eu vou editar aqui, daqui a pouco eu vou Depois tu vai uma porra, tu vai agora, bora, passa Passa! Não, não vou agora não Daqui a pouco, quando eu terminar eu vou Fim de papo Ah, tu tá me desafiando? Muita treta Muita treta Eu tô muito bom Mano, eu não sei vocês, mas eu fico puto de raiva quando minha mãe... Quando eu estou editando vídeo, velho, e minha mãe chega em casa Chega na porta e deixa eu poder comprar qualquer coisa, mano Outra coisa que eu não suporto, mano É quando eu como... Tá ligado? Eu sou meio safado Eu como a comida, coloco o prato na louça E eu vou aí dormir Pra aqui E agora se você desgraça na sua louça Eu não tenho nada Muita treta Muita treta Brian! Lavar a louça que você sujou agora Ah, eu vou lá pra pornoa Ah, isso aqui tem vagabundo aqui que lava a louça dele Bora, eu tava pensando que tu vai dormir sem lavar a louça? Ah, é? Eu vou lavar a louça, pelo da puta Tá pensando que tenha alguma vagabunda aqui? Mano, eu não sei vocês, mas minha mãe tem uma coisa que se eu fizer ela fica puta É eu fechar a porta na cara dela quando ela tá conversando Por que tu não faz uma faculdade, hein? Fiz negócio de faculdade ainda não, mãe Não, mãe, não tem como fazer faculdade em cima aí não, ainda não Eu tô fazendo vídeo pro YouTube Tô fazendo vídeo pro YouTube Agora quer que eu saia do YouTube? Oxi Mano, é vídeo de YouTube? Toma na sua cara Você não vai fazer uma faculdade? Por que tu não faz uma faculdade, hein? Fica essa porra de YouTube Que tu não vai trabalhar Que tu não vai trabalhar Eu vou ficar bomba Ah, porra de faculdade Não vou fazer faculdade não, fio Vou fazer um negócio do meu YouTube Oxi Por que tu tá falando alto comigo? Tu tá avisando que tu é que Tá teus amigos, fila da puta? Por que tu vai me ouvir Agora tu vai fazendo a faculdade Ah, tu tá falando alto com você não Vou fazer algum negócio de porra de Hoje, faculdade Hoje, faculdade Ah, tu fecha a porta na minha cara Ah, fio da puta Tu não fecha a porta na minha cara não, seu fio da puta Tu tá pensando que tu é quem? Quem que te criou? Quem bom que te criou? Graça Fio da puta Tu fecha a porta na minha cara A moto passando pra gravar Tu tá avisando que tu é quem? Eu que te criei Tu tem que respeitar Toma, tu respeita Toma, mãe Fio da puta Rombado, engraçado, rombado Eu não tô falando merda não hoje Eu não tô falando merda Você pegou a porta? Ai, ela vai me matar, velho Mano, eu não sei vocês, cara Mas minha mãe fica puta Se eu fizer isso Mano, ela vira um capeta Uma coisa que minha mãe me deixa puro Puto de raiva Mano, eu trabalho lá nos infernos Lá onde Satanás perdeu as botas Você pega metrô Pega ônibus Entra com dois bilhetes únicos Pegou metrô Foi lá no final da Conceição Vira à esquerda e pega o ônibus Pegou o ônibus Foi lá no terminal dos infernos Ainda assim não chegou Você tem que pegar passagem de ônibus e de avião Aí você chega lá No meu trabalho Resumindo Eu vou trabalhar lá nos infernos E eu... Mano, eu fico com ponto de raiva Quando eu chego em casa E minha mãe Pede pra eu poder ir na farmácia Não é mesmo Descadebrar Eu vou poder ir comprar um remédio Ninguém tá demorando Ninguém trabalha Ninguém trabalha Vai 11 horas Vai 11 horas Trabalhar E volta 4 horas Você é louco Nossa E chagas E braga Pra agora comprar um remédio Ó aqui Que tu quer Que que quer Porra Caralho Pra agora comprar um remédio pra mim Passa lá rapidamente Que fecha Já é 8 e meia Fecha 9 horas Ah não Não vou comprar remédio não Vou comprar remédio não Eu tava lá nos infernos Tu vem lá Porra Bora E eu não vou não Minha mãe Ela é muito bruta Ela é muito nervosa Ó porque eu não falo essas coisas com ela Que senão eu não tava nem vivo Então o negócio é o seguinte Mano Mano Tem uma coisa Que eu detesto Que minha mãe faça Que é ela entrar no meu quarto E não bater a porta Mano Porque mano Vai que você tá Sei lá Jogando Vai vale pra mim Que que é Que que é Que você não pode nem Hoje não pode nem Dormir direito Dormir direito Mano Minha mãe Ela tem esse costume De abrir a porta Do nada Tipo do nada Tipo do nada Mano Você tá batendo um punhetão E aí Véi Se você for no cu E vai ter já aconteceu isso contigo Não Você não bate o peito não Não Homem não Homem que é homem Bate o punhetão dos 5 minutos do dia Tá ligado? Oi? Oi Deixa eu ver o que é que eu fiquei facinho Mano Mas galera O negócio é o seguinte Mano Esse foi o vídeo É o primeiro vídeo Que eu faço desse jeito Falando Atuando Como se fosse minha mãe E eu Tal Se você quiser mais vídeo Desse jeito Deixa eu vou E me siga no meu Instagram Mano Tá Arroba Brian Mano Segue lá O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Mano Escreve o meu canal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Que vai estar me ajudando muito E é nóis Muleque doido Valeu Falou E Tchau